Luffy, estica-fimose Casutora, banana-pênis Shifuyu, the crazy Tu falar de mim, você vai apanhar o filho da... Magia, moça E o Capitão Estranho Salve o Corinthians Oi irmão, o pai vai ter orgulho de mim se eu virar um Hashira? Não vou mentir pra ti irmão, ele te acha um merda Mas pensa pelo lado bom, o irmão te ama por mais de você ser um inútil em tudo que faz Não consegue nem limpar a bunda direito sem sujar a mão de bosta Não sabe nem colocar um leite no copo sem virar na mesa E não consegue nem botar uma camisa sem ela estar virada Mas pensa pelo lado bom, irmão te ama Oh, hi Hey, guys, this is my mom Hello Hi Annyeonghaseyo Um, um, Ben, you're in... Annyeonghaseyo You? Ahaha, Annyeonghaseyo Talvezolen Nath Ei,nięta Ele aperta fulness Kazu君にはママがついてるからね Uh,でもその前にお薬の儲か Kazu君甘くておいしいわよ Kazu君偉い Tá Taz plante Tocco 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 E aí E aí O que que eu quero te oijo para ele? Eu não estou Mas quando você quer me falar Hoje como eu não fiz o vizinho Mas o que você quer fazer? Um que eu sou Mas o que você quer fazer Hoje como eu vou fazer Eu tenho um que me enterro Mas quando ouviu Eu estou me tentando Eu sou eu Eu estou já conseguindo. Você está bem. Tau-tau... Tau-tau... Ah, ah, ah Ah, ah, ah K, Kota郎! Nii-chan! Ah 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 Taku-kun, como é isso aqui? Kazu-ma, já está bem? Se você já está me ligado? Se você já está me ligado, Riu-ichi-kun Ah Taku-ma Uh 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 Takuma-kun Kazu-ma-kun É sempre Fitar isso É a banda E aí Eu não fui com a tua cara Sua puta! Quem é você? Eu sou a puta que vai cortar o teu pau fora e colar na tua testa. Pra você parecer um unicórnio broxa. É essa puta que eu sou. Seu nome devia ser cesta de pica. Chica, que horror. Vamos ficar calmos, tá? Ele não parece uma cesta de pica. Abandonada, que não atende o celular. Tirando longa, cheio de barra. Achando que eu vou ter o mal. E olha só, mulher. Se não acelerar, eu deixo você pra trás. Ah, olha, o senhor mascarado. Eu acho que é um tanto quanto grosseiro da sua parte o senhor me chamar de mulher. Tá bom, tudo bem. Como é que eu tenho que te chamar, então? Talvez o senhor possa me chamar só de senhorita Shinza. Se chamar desse jeito, serei a minha idiota, então não. Tenta só não se preocupar com esses detalhes, mulher. Nossa, esse é o cara mais grosso que eu já conheci. Uhum. O que é o cara mais grosso que eu já conheci? Eu graça, você vai te chamar AC 30min. E aí, deixa eu te chamar de grav, Eu quero te chamar. Eu vou te chamar de grav, Eu quero te chamar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL